Para, para! Corre, cara! Corre! Não, eu tô gravando isso daqui, cara! Nossa, eu ia ver uma morte agora! Cara, vem lives! Qu опianca! Não, vai trabalho! Quem vai conseguir o quê? Oh, J fixo! Não, vai, P! Ou radar, policial, não sabiu, aliás, patata, patata,街wire... Attua o mundo e marca da quadra! e é o que a árvore não eu vou gravar isso que é isso falta de respeito você viu o policial batendo a mulher? o que é isso? não vou cara, a moral o que é isso? 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 Eu tô com uma tarde chorar Vamos pra ali. Tá gelada, por isso. Cara, ô, isso é falta de respeito. Eu não sei se eu posso. Pra que bater em mulher ainda, em homem tudo... Ainda vai, mas pra que bater em mulher? Você viu a mulher caiu no chão? E eu vou postar isso no Face. Pra ter certeza. Aquele que vai pra lutar. Aquele que tá ligado pra te dar. Por quê que eu já tinha malha? Vamos lá, ó. Vai, mas... Vai, mas eu vou. Ai, mas eu vou. Vai, mas eu vou. Manda pra volta. Banda pra volta. A gente vai bater. Vai, mas eu vou. Vai, mas eu vou. Vai, mas eu vou. A CIDADE NO BRASIL